Oi meninas, tudo bom? Bom, hoje eu tô vindo com um look marrom esfumado, tá? Eu acho ele super coringa, eu acho que ele combina com qualquer tom, qualquer cor de roupa que você usar, tá? Tanto colorida, como de uma cor só, cor neutra, cor chamativa. É uma maquiagem super coringa, combina com tudo, você pode usar de dia ou à noite, tá? Eu já vim com... já fiz um olho pra vocês verem, ó, deixa eu chegar um pouquinho, dar o zoom aqui. Ó, eu já fiz um olho pra vocês verem, tá? É super, super fácil, tá meninas? É usando dois tons de marrom, lápis preto, um lápis pra iluminar embaixo da sobrancelha, delineador e pronto. É só isso, meninas. E é super, super fácil de fazer, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Lembrando que as minhas maquiagens são pra iniciantes, mas você que não é que gostar, pode vir comigo também, tá? Eu vou ficar muito feliz de agradar a você. E... E lembrando que é maquiagem pra iniciantes, tá? Então eu uso... tá, é produto de iniciante, coisas mais baratas, coisas que a gente encontra fácil, tá? Em qualquer farmácia, tá bom? Então vamos lá pra make. Bom, a minha pele já tá preparada, tá? Eu já usei primer, base, corretivo, pó, já contornei, tá? As bochechas. Então vamos pro olho. Eu vou dar um zoom aqui. Ah, lembrando que meninas, se eu errar, desculpem, mas eu não edito vídeo, eu não sei editar vídeo ainda. Então, se errar, eu espero que vocês me perdoem, tá? Então a gente vai começar com um lápis preto. A gente vai fazer uma... Como se fosse um delineado, tá? Só que a gente vai fazer um pouquinho mais grosso. Eu vou olhar pra aqui pra baixo porque meu espelho tá aqui, tá? A gente vai começar daqui, ó. Vamos fazer um delineado mais grosso. Só que mais grosso. Deixa eu trazer meu espelho pra aqui. Isso, um pouquinho mais aberto, que assim fica melhor pra mim. Ó, a gente pode fazer um delineado médio. Agora, se você quiser que destaque mais o delineado, você pode fazer mais grosso, tá? Não tem problema nenhum. Então tá, ó, fizemos o delineado, né? Tá como vocês podem ver. Agora eu vou vir com uma sombra preta opaca, tá? Eu vou usar essa aqui da Marcelo Beauty, uma sombra preta opaca. Com um pincel assim, no corte da diagonal ou no corte reto, a gente vai depositar sombra preta em cima desse delineado, que é pra quando eu vinha esfumando, vai ficar muito mais bonito, tá? Tá? Passada a sombra preta, eu vou fazer uma demarcação no meu côncavo com um marrom clarinho, um marrom um pouco mais claro. Eu vou usar esse aqui da paleta Naked. Eu vou usar essa cor a Buck, tá? Essa cor aqui, pra esfumar junto com o marrom mais escuro que a gente vai passar na palpa pra depois, tá? Com um pincel de côncavo de esfumar ou de esfumar, faz a demarcação no seu côncavo, tá? Algum daqui. E vou passar aqui, tá? Vou demarcar e depois... Eu já venho dando uma esfumadinha, tá? Porque esse pincel de côncavo serve pra esfumar também. Já vou aplicando e dando uma esfumada, tá? Bom, agora eu vou vir com um marrom mais escuro. Eu vou usar esse aqui da paletinha da Maybelline, tá? Vocês encontram em qualquer drogaria ou loja de cosméticos. Eu vou usar esse marrom. Ele é um marrom... Ele é um marrom bem escuro, gente. Ele é quase um preto, mas é marrom, tá? Um marrom bem fechado. Com um pincel de pálpebra, eu vou aplicar só na pálpebra móvel, tá? Começando aqui em cima desse marromzinho, desse pretinho, desculpa. Ó, eu vou dando batidinhas, tá? Ai, meu sujeito de preto aqui. Normal, né, gente? Difícil de lidar com preto, né? Vou passar mais um pouquinho, tá? Tá? Ó, passei. Agora eu vou vir com um pincel de esfumar. Vou vir com esse grandão aqui, que o meu olho é um pouco grande. E aí já vou dar uma esfumada, tá? Pra uniformizar esses dois tons de marrom. Aquele marrom que eu coloquei no côncavo. E esse aqui que tá na pálpebra, tá? Vou dar uma esfumada pra ficar mais bonito. Olha só. Ó como tá ficando. Tá? Bom, agora eu vou passar um lápis preto na linha d'água, tá? Com aquele lápis preto que você tem. Eu não vou usar esse que eu fiz o delineado, porque ele é muito pigmentado, ele acaba escorrendo, derretendo, tá? Eu vou usar esse aqui, que ele é um pouquinho mais sequinho. Desculpa, meninas. Vou passar na linha d'água, já vou aproveitar e já vou passar um pouquinho rente aos cílios, tá? Só um pouco, meninas. Se vocês quiserem carregar mais, carreguem. Eu não carreguei tanto dessa vez, tá? E vou voltar com aquele pincel do corte na diagonal e com a sombra marrom que a gente passou na pálpebra. E vou aplicar na parte de baixo, rente aos cílios. Na parte de baixo dos olhos, rente aos cílios, tá? Já pra esfumar com o lápis preto que a gente passou, tá? Então a gente vai passando e esfumando. Tá, meninas? Gente, é super fácil essa maquiagem, é muito fácil. Eu aprendi super rápido. Eu resolvi até fazer ela primeiro, assim, porque ela é muito fácil. Tá? Passada, a gente vai dar uma iluminada embaixo da sua mancelha. Eu vou usar esse lápis da Contendrama, que é o Light Up. Não sei se vai dar pra vocês verem, tá? Ele tem um fundinho rosa, ele é lindo. Passar aqui embaixo da sobrancelha. Com um pincel de certas sintéticas, que eu uso esse aqui do... de corretivo. Eu não uso pro corretivo, eu uso mesmo pra isso. Vou espalhar aqui. Pra ficar uniforme, tá? Pronto. Feito isso, meninas, eu vou agora usar um delineador líquido. É só pra demarcar um pouquinho, mas só pra não ficar aquele branquinho que às vezes fica perto dos cílios, tá? Eu vou usar esse aqui da Vult. Deixa eu dar uma safadidinha, tem que safadir. Gente, é uma linha bem fininha, tá? Nem se preocupem. É bem fininho mesmo. Então você que não sabe ainda usar ele, é bem fininho, tá? Você vai passar, gente, o delineado que você fez. É só pra dar uma marcada. Ó, tá vendo como fica... Como fica melhor? Fica um pouquinho mais escuro. Bom, e agora eu vou vir com um rímel. Eu vou usar esse aqui da Natura, tá? Ele não é tão... Então, eu vou passar uma camadinha de rímel. Um zóio. Vou passar embaixo também. Gente, e tá pronto. O olho tá pronto. Olha só, gente, como é super fácil de fazer. Deixa eu só... Mais uma. Tá vendo, meninas, como é super fácil de fazer? Então, meninas, se inspirem, se joguem nesse olho. Aí, com batom, vocês podem passar qualquer tipo de batom, tá? Blush. Pode vir... Porque é um... É marrom, como é marrom, é neutro, tá? Eu vou usar esse... Esse blushzinho aqui. Só um pouquinho. Só pra dar uma corzinha na bochecha, tá? Tô passando com o pincel do Dual Fiber, que é pra ficar mais suave. Tá, meninas? Esse aqui é um blush da Avon. Ele é o rosado. Tá? E, meninas, o batom pode ser um rosinha, pode ser um... Um vermelho, pode ser o batom que vocês quiserem, tá? Muita gente não gosta de usar o olho mais escuro com batom vermelho. Eu vou usar esse rosinha aqui, que ele já tem um pouquinho de brilho. Ele é lindo, ele parece já que vem com gloss, tá? Bom, deixa eu desdá-lo aqui, peraí. Bom, e esse é o look. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô correndo porque a bateria da câmera tá acabando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Eu vou vir com mais... Com várias maquiagens diferentes, colorida, escura, preto, tá? Cliquem em gostei pra mim. Se inscreve no meu canal. Toda semana vai ter um vídeo novo pra vocês. Iniciantes como eu. Super fácil de fazer. Um modo muito fácil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Mua! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.